Gente, o que é aquilo, gente? O que é aquilo, Brasil? Gente, mas o que é isso? Gente, o que é isso? Oi, posso te bater? 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 Gente, isso aqui é uma pessoa? Oi, querido, me enxerga, me enxerga. É uma pessoa. Oi, querido. Eita! Isso aqui foi esse bacon visto que fez isso? Tô em combate. Tô em combate. Vou te pegar. Vou te pegar, viu? Vou te pegar. Vou te pegar. Vou te pegar. Vou te pegar. Calma aí, gente. Calma aí, gente, que ele é muito grande. Menino, que babado, gente. Gente, olha isso aí, gente. Parece um... Um semideus. Enfim, pessoal. Vamos lá, né? Eita! Gente, eu vou sair de perto desse pessoal porque eu não tô ainda nesse nível. Meu nível ainda é muito alto pra eles. Então, se eu der um murro ali, gente, acabar com a brincadeira deles. E eu vou deixar eles se divertirem, né? Porque eu não vim aqui pra isso. Então, deixa a galera se divertir, né? Não vou lá acabar. Enfim, pessoal. Hoje é um péssimo dia pra quem não gosta de mim, tá? Porque eu recuperei a minha conta. Gente, recuperei a minha conta. Se bem que minha outra conta, eu acho que tava ficando mais forte do que essa aqui, viu? Porque lá, pelo menos, tinha uma fruta. Essa daqui nem fruta tem. Essa daqui nem fruta tem. Um absurdo. Aí, levou 45 agora, gente. Enfim, recuperei minha conta. Ainda bem, né? E... Estou quase level 50. Vou rodar minha primeira fruta. E pra quem tá perguntando, né? Pra quem ficar perguntando Ah, ontem não teve vídeo. Alguém deve ter perguntado, né? Será? Enfim, ontem não teve vídeo, gente. Porque meu computador tinha parado, que nem eu falei pra vocês, no vídeo de segunda-feira. Meu computador parou aí. Ontem eu passei o dia todo arrumando o computador. Inclusive, meu computador tá lindo. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. E agora, vamos continuar nossa saga aqui. Blocos Fruits. Pra gente, né? Gente, mas isso aqui é uma pessoa. Tô achando que não é hack não, gente. Tá tremendo tudo aqui na ilha dos macapos, viu? Eu acho, gente, que agora a gente tem a capacidade de ir lá na ilha dos anjos. Mas vamos pegar uma frutinha primeiro, né? Vamos pegar uma frutinha primeiro. Vou upar agora pro level 50. E a gente vai se aventurar em outras ilhas. Oi, rei macaco. 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 Não me pegou, não me pegou, não me pegou. Oi, rei macaco. Eu te mato facinho agora, seu palhaço. Ai, 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 ai. Ai, gente, mesmo assim, eu ainda mato facinho, eu mato ele facinho, ó. Gente, calma aí, gente. Eu quase fui de arrasta pra cima agora. Boa! Leva 46 já, gente. Vambora. Vambora. Vambora que esse hoje é nosso. Ai, eu tô com uma leve inveja desse menino. Eu tô com inveja dele. Seus ataques não surgem efeito contra mim. Porque eu já morri. Não surge efeito. Vamos lá pegar mais um macaquinho de novo, gente. Eu tô sentindo que agora a gente consegue. Eu vou rodar pela primeira vez, a primeira fruta com vocês. Tô muito feliz. Cadê o rei gurilila? Cadê o rei gurilila? Cadê o chefe de vocês? Cadê o chefe de vocês? Cadê o chefe de vocês? Eu quero o chefe, o chefe. Gente, eu tava lembrando aqui, é tão bom ser forte, né? Porque uns dias atrás, assim, eu tava sendo humilhada. Batia nos macacos e nenhum deles morriam. Agora é só um taquinha, eles já estão de arrasta pra cima. Olha esse menino, tá se achando, velho. Tá se achando. Seu palhaço. Começou, né? A roubar aqui um dos outros. Ai, ai. Chegou o rei gurilila. Chegou o rei gurilila. Ai, gente. Esse menino inventar, velho. De ficar roubando minha kill. Olha, gente. Filho. Serpente venenosa. Jararaca. O que é que você quer, seu palhaço? Tu quer brigar comigo? Olha o seu nome, menino. Tu quer brigar comigo? Você é um bacon? Tu não sabe nem atacar. É assim que você ataca, ó. É assim que você ataca, ó. Não sabe nem atacar. Olha o outro. É ver esse menino pra cá de novo. Vou pegar o rei gurilila, velho. Eu vou ficar chateada, velho. Para, menino. Que saco. Só porque é mais forte, gente. Tá vendo? É por isso que eu faço isso também. O pessoal que é mais forte, fica roubando minha kill, fazendo minhas coisas. Mas eu venho aqui e faço isso com os outros também. Ai, mas não faço com os outros que você não quer que faça com você. Faço sim. Boa! Gente, esse menino aqui quer matar todo mundo. Vai pegar ele, grandão. Pega ele, grandão. Pega ele, grandão. Pega ele porque ele tava se achando. Vai, grandão. Pega ele. Não era ele que tava vindo matar meu rei gurilila? Bem pouco. Tá vendo? Grandão contra grandão. É, bem pouco. O bicho cai, treme tudo, gente. Olha, treme tudo. Ainda bem que eu consegui pegar o rei gurilila, viu? Gente, que fruta é essa que faz a pessoa ficar grandona assim? Qual fruta é essa? Eu quero. Gente, eu tive que parar um pouco aqui na Ilha dos Macacos. É, porque aconteceu uma fatalidade. É, a gatinha pequenininha que tava aqui em casa acabou falecendo. Alguém colocou uma gatinha alguns dias atrás aqui na porta de casa e ela tava bem debilitada. E a gente levou no veterinário, tentou cuidar. Só que ela começou a ficar bem fraquinha e acabou morrendo agora. Aí eu saí e fiquei um tempo lá. Meu irmão tentou levar no veterinário agora pra ver se, não sei, consegue fazer alguma coisa. E eu tô bem malzinha por causa disso. Porém, como eu prometi pra vocês, eu vou... O papo level 50. Eu tô no level 47. Eu vou dar essa upada aqui rapidinho com vocês. Só pra gente finalizar tirando a fruta e vendo qual fruta eu vou ganhar. Porque eu nunca ganhei uma fruta... Já ganhei sim. Mas eu nunca ganhei uma fruta aqui nessa conta. E nunca girei também pra ver como é ganhar uma fruta aqui em Blocks Fruits. Então, gente, vamos nessa. Vai dar um cortezinho aí no vídeo? E do nada eu vou aparecer aqui pra vocês no level 50. Ó. Gente, eu subi aqui. Acabei de... Eu ia cortar o vídeo agora, né? Pra começar a upar. E olha o que eu achei. Fruta da mola. Achei aqui no chão. Não sei que fruta é essa pra que serve. Mas vou comer, gente. Pra que será que serve essa fruta? Será que ela é boa? Vou testar aqui. Ai! Ela é uma mola, gente. Olha. Olha. Legal a fruta. Diferente. Vamos lá. Agora sim eu vou fazer o corte e vou aparecer aqui no level 50 pra vocês. Gente, eu tava vindo aqui e olha o que eu achei no chão. Achei essa fruta. Vou comer também. E eu tô quase no level 50, gente. Caramba. Olha, gente. Que legal. Tá pedindo a fruta dele. Comi. Sinto muito. PVP. Ah, não quero não. Eu tô upando. Ai, o pessoal não tá deixando eu upar, gente. Olha. Tão perturbando aqui. Logo agora eu tô perturbando, né? Eu acho que quando você come uma fruta, substitui por outra, é isso? Eu acabei perdendo a fruta da mola, né, gente? Acho que esse macaquinho aqui vai. Level 50, gente. Vamos lá agora. Girar a fruta. É a primeira fruta, gente, que eu vou girar. Vamos ver como é que é. Tem como eu tirar essa fruta da mão? Você gostaria de comprar uma fruta aleatória física? Comprar. Fruta de borracha. Olha, gente. E agora, gente? Eu tenho duas frutas. Eu tô com medo de comer essa aqui. Eu vou armazenar ela. Eu acho que pra armazenar, eu guardo ela, né? Olha, gente. Fruta armazenada. Que legal. E se eu quiser tirar essa fruta da mão, o que é que eu faço? Na verdade, eu preciso que vocês me expliquem o que é que eu faço com essas frutas. Porque eu tinha uma fruta de mola. Eu acho que eu perdi ela, né? E agora eu tenho essa de chama. E se eu quiser usar essa fruta aqui? A de borracha. O que é que eu faço, gente? Me explica aí. Amanhã a gente volta com mais vídeo novo aqui. Amanhã eu vou estar melhor também, gente. Espero. E a gente se diverte mais aqui em Blocks Fruits. Amo vocês e até amanhã.